O mesmo dia, 13 de abril, aqui o Metrópolis, Bolsonaro erra ao dizer que a inflação dos Estados Unidos é maior do que a do Brasil. No mesmo dia, poder 360. Inflação no Brasil sobe menos que nos Estados Unidos, exona do euro. Fake news? Agora, como é que se consegue isso aqui? É você dando credibilidade à imprensa que publica a coisa certa. E você vai acabar confiando nessa imprensa. Jamais, jamais um projeto de lei para regulamentar a mídia. A semana passada, por nove votos apenas, nove votos, nós conseguimos manter ali, não aprovar urgência do projeto de fake news, que vai ser um desastre para a informação do Brasil. Você vai ficar escravo de coisa tipo Metrópolis, tipo Folha, tipo Jornal Globo, essa exorga de imprensa que muito mais desinforma do que informa. Pelo que eu estou sabendo, parece que o projeto, né, a urgência urgentista será reapreciada pela Câmara dos Deputados. Eu peço aos deputados que votaram sim, que não repitam votos, né, votem não. Afinal de coisas, quem quer aprovar esse projeto? São três ministros, o Supremo Tribunal Federal, que por coisência são os mesmos que estão no TSF, tem interesse em censurar as mídias sociais, três ministros, tá certo? Isso não é crítica, não é constatação. Não deviam estar se metendo nisso, tá? Juiz não é para fazer lei. Juiz quer fazer lei, peça demissão, se candidate e vá fazer lei na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal. Não é para fazer lei lá dentro, né? E, né, entendo que estamos com a razão. Tenho falado com alguns parlamentares que votaram sim, alguns de forma equivocada, com uma deputada lá de Mato Grosso do Sul, minha amiga, ela já falou que se equivocou, tá certo? Foi a Tereza Cristina, tá? Se equivocou, não vai votar mais sim nessa urgência caso ela seja apresentada novamente. Liberdade de imprensa, né? Liberdade de pressão, né? Não é prisão, tem que investir. Se alguém te ofender ou ofender a mim, entre na justiça. E a pena não é prisão. A pena, geralmente, é pecuniária, tá certo? Música